E aí, pessoal, beleza? Vamos começar aqui o nosso Bioshock Remaster, cara. Esse que é um jogo que eu tava afim de jogar há muito tempo, mano. Então, vambora. Sem perder muito tempo. Ajustar brilho? Hum... Hum, acho que é melhor deixar só... Deixa aqui na metade, vai. Vambora. Dificuldade fácil, médium... Hum... Cara, vamos no médium, vai. Ou no hard. Médium. É muito tempo que eu não jogo essa porra. Esse jogo tá sem legendas em português. E eu também não tô com paciência de ir atrás. Atlântico, 1960. No meio do Atlântico. Ah? Eles me disseram. Céu, você é especial. Você foi nascido para fazer ótimas coisas. Você sabe o que? Eles foram certo. Caralho, mano. Caiu o avião? Não, não, não. Esses são duas novas. E aí, mano? Nada, maluco. Aê! Olha! Até que os gráficos são bonitos, cara. Eita porra! O avião vai cair mais ainda. Nunca, ó, galera, nunca peguem esse avião aí, ó, dessa empresa aí, ó. Acidente Airlines, o nome dessa empresa. Tem um A ali. Ó, louco. Nada pra cá. Nossa, faz tantos anos que eu não jogo esse jogo, mano. Vambora, vamos entrar. O quê? Tem uma descrição aqui na porta que a gente não pode ver. Propaganda. A grande corrente. O quê? Ah, não deu pra ver. Nem deuses, nem reis. Apenas o homem. Ah, é uma propaganda. É porque o cara do primeiro Bioshock, se eu não me engano, esse cara aqui, ele era um ateu. Eu não acreditava em religião nenhuma. Ele queria criar uma sociedade onde fosse completamente... Completamente sem religião alguma. Ô, louco. Ok. Vamos usar a espera. Vamos descer. Fogo na ponta dos dedos. Eu sou Andrew Ryan, e eu estou aqui para perguntar você uma pergunta. É um homem não é intitulado para o sujeito de seu brow? Não, diz o homem em Washington. É pergunte aos pobres. Não, diz o homem em Vatican. É pergunte aos Deus. Não, diz o homem em Moscou. É pergunte aos todos. Eu rejeitou aquelas respostas. Em vez de, eu escolhi algo diferente. Eu escolhi o impossível. Eu escolhi... RAPTURE. Tô louco. O Andrew Ryan, ele é meio que um anarquista. Onde os cientistas não seriam abertos por morais. Onde o grande não seriam constrangidos por pequenos. E com o sujeito de seu brow, RAPTURE pode ser sua cidade também. Bem... RAPTURE. 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 Segure o direito para... Trocar entre armas e plasmídeos. Perdão dos outros. Cara, faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo, galera. Um minuto mais O Spear! O Spear está vindo agora! Johnny, a segurança está pegando todos os gols. Pegue um movimento! Eu não preciso de descanso. Não me curte! Deixe-me ir! Deixe-me guardar! Deixe-me guardar! É alguém novo? Vai embora! Ela quer abrir! Me tira daqui! Me tira daqui! Beleza! Pegar o rádio! Ok! Eu não sei como você sobreviveu aquele avião. Mas eu nunca vou me perguntar Providencia. Eu sou Atlas. E eu tento manter você vivo. Agora, continuando. Nós vamos ter que levá-lo a mais alta. na terra. Pegue um profundo. E descanso. E descanso. E descanso. Eu não vou deixar você descanso no vento. Atlas. Nós vamos ter que levá-lo a mais alta. Nós vamos ter que esconder. Mas você vai ter que confiar em mim. Beleza, Atlas. Eu confio em você, Atlas. Eu confio em você, Atlas. O que a gente faz aqui, Atlas? E, mano, ela tá aqui. Aquela mulher tá aqui. Caramba! Caramba! Pegar um pé de cabra pra se defender. Ai, ai! Ai! Caramba, mano! Sai! Maluco! Uh! Ai! Cara doido! Oh! Comidinha! Vamos dar uma olhada aqui primeiro Antes de ir embora Barrinha de cereal Potato A porta aqui não abre Tá fechada Ó Plasmídeos Pra gente ganhar superpoderes talvez Vambora Nossa faz tanto tempo que eu não jogo isso mano Olha isso Electro Bolt Vamos pegar Estou forte agora Tem uma splicer aqui, igual àquela outra. Ah não, esse aqui é um cara. Então, sempre tem sido. Você não vai ficar melhor com o Metal Daddy, pequeno peixe. Vejo você voando. Olha, Sr. Bubbles, é um anjo. Eu vejo luz que vem dele. Espera um minuto, ele ainda está respirando. Está tudo bem. Eu sei que ele será um anjo em breve. Você está tudo bem, garoto? Na primeira vez, plasmas é um golpe real de uma mule. Mas não há nada como um pedaço de luz, né? Beleza, agora eu posso usar o meu choque que está aqui, Electro Bolt. Então, como eu estava falando no começo, galera. O personagem que criou essa sociedade aqui embaixo d'água, ele era um cara anarquista. Então, ele não acreditava em governos, em religiões, essas porra. Aí, ele criou essa sociedade aqui embaixo, Rapture. Que eu creio que Rapture vem de ruptura. Ele rompeu com a sociedade de cima e fez a dele aqui embaixo. Olha o avião! Caralho! Vai, 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 vai! Nossa, mano. O avião caiu bem aqui, cara. Aí, como eu estava falando, não deu muito certo, né, a sociedade dele, né? Ó, um gatinho, mano. Tadinho. Não deu muito certo, ó. Eita porra! Toma! Caramba! Pra matar rápido esses bichos, o certo é dar choque. Dá choque na água. Eita porra! Vem! Vem pra água! Não tinha pego nele, mano. É como eu estava falando, galera. Eles criaram uma sociedade muito louca aqui. Aonde o povo era viciado nessas paradas aqui, ó. Nesse Eve em Adam, que é essa... Essa parada que eles injetam no corpo deles. Eles acabaram ficando doidos. E entrou em declínio. Aí, como não tinha religião, não tinha... Leis, moral, ética, os caras começaram a viver que nem louco. Eita! Eu estava ficando fechado! Eu estava ficando fechado! Droga! Esse cara vai correr queimado. Não precisa bater nele. Vamos lá! Eu só quero atar com você! O que faz a gente pensar um pouco, né? Sobre... Sobre a sociedade. Se você tira a fé. Tira a moral. Tira o status quo da parada. Tira o estado. O que sobra? O que as pessoas vão colocar no lugar? Se você acaba com tudo. Então meio que a sociedade dele entrou em declínio por causa disso. Porque não sobrou absolutamente nada para colocar no lugar. O que é completamente diferente do Bioshock. Opa! Eu tenho uma família. Eu preciso eles sair daqui. Mas os splicers me cortaram. Se você puder chegar no Bounty Neptune, então talvez, apenas talvez... Eu sei que você tem que se sentir como o cara mais infelizante do mundo agora. Mas você é a única esperança que eu verá minha esposa e criança de novo. Vá para a Bounty Neptune. Encontre minha família, por favor. Por favor. Beleza. A gente tem que ajudar o Atlas a achar a família dele, mano. Estou a única esperança. Você está a única esperança. Não, não. Vamos estar lá para salvar-me, irmão. A mãe está morta. Não, não. Espera. Isso aconteceu antes. E a mãe... Caralho. Por que você não está aqui? Por que é hoje e não então? Caralho. Os plasmids mudaram tudo. Eles destruíram nossos corpos, nossos mentes. Nós não conseguimos lidar. Os melhores amigos se mataram. Os bebês se machucaram em um outro. Os bebês se machucaram em cribs. A toda a cidade foi à hell. Caramba. É, o cara explicou ali que o plasmid destruiu tudo, mano. Fez amigos se matarem. Mães matarem os filhos. Olha o bebê da mulher à pistola, mano. O visual desse jogo é muito bonito. O que eu quero é o meu Atom. Eu ganhei. Se eu não me importar. Mas eu me sinto dessa maneira. Eu acho que eu consigo chegar em stealth e matar um monte... Opa. O que é isso? Tinha uma... Tinha uma little sister me olhando ali, mano. Não sei se vocês conseguiram ver. O que é isso? Homem. Banheiro dos homens. Opa. Tem um caminho pra cá, mas peraí. Nossa. Nossa. Eu tô tendo uma... Eu tô tendo visões aqui. O que é isso aqui? É um diário? Ei, Brenda. Você quer me dizer por que você teve um... Um grande do Plymouth Rock que vinha fora da sua criação. Vendo três semanas agora? Não, eu não estou dizendo que eu sou Shakespeare. Eu estou tentando correr. Eu respeito o prédio. Eu tenho muitos vistas vindo do Porto Neptuno, tentando encontrar uma pequena diversão. E tudo que eu posso pensar é o que está saindo da sua criação. Fique a fixa. Meu Deus do céu, mano. Eu nem consegui prestar atenção no áudio direito por causa do combate. Mas é alguma coisa relacionada a consertar privada, sei lá. Dê-me, meu animal! Eu quero ser um doble, um doble! Charlie! Cadê? Charlie, onde você está indo? Toma! Ae, consegui munição! Opa, dinheiro, munição... Tudo que eu quero fazer é encontrar alguém... Com esse lugar que está saindo! Meu Deus do céu! Se você encontrar um saindo na água, você irá ter um eletrovolto. Toma! Ah! Era para isso que era para usar a eletricidade, mano. Você taque ela na água e deixa eles morrerem de choque. Oh, tem mais aqui, ó Vamos ouvir isso de área Um novo ano, um novo noite, eu saio e você está ficando em Hephaestus, trabalhando Imagina a minha surpresa Ah, eu acho que eu vou ter uma outra bebida Aqui é uma amizade para a Dianne McClintock A garota mais linda em Raptor A garota mais linda de ficar em amor com o Andrew Ryan A garota mais linda Caramba Eita A mulher morreu bem no finalzinho do áudio dela, mano Tá, essa porta aqui não vai abrir É por cima que a gente tem que ir Vambora Toma Cara, que susto, mano Caralho Mano, aquela ali é uma Little Sister, não é? Toma 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 que mantém as ruas do Rapture turning. Todo mundo quer isso. Todo mundo nos precisa. . Caralho! Caralho! . Meu! Caralho! Mano! Nunca mexa com uma Little Sister! Porra! Vamos salvar? O jogo ensina a nós a salvar. Vamos salvar. Aê! Caramba, mano! Vocês viram, né? O poder de um Big Daddy, né, galera? Eu vou precisar de muita munição pra matar um desse. Caso eu queira pegar o Adam que tá com a Little Sister. Pegar aquela... Seringa dela. Vai ser foda, mano. O que é isso? É uma câmara de quê? Vita Chamber. Se você morrer... Ah, tá. Beleza. Ah, se eu morrer, eu vou ser revivido aqui. Beleza. Nossa, tomei um cheirinho ali, mano. A pistola não é tão boa não, galera. Falar pra vocês, a pistola não é tão boa não. Talvez ela precise de upgrades pra ficar boa. Ah lá. Na água ali. Vou dar choque nele. Economiza bastante munição. Dá choque nos dois. Pô, esse é um corpo de um Big Daddy. Dinheiro. Item. Pô, esse jogo tá bonito, galera. Eu não sei se... Na época que eu joguei o jogo, o original, né? Esse aqui é um remaster, então... Talvez eu possa tá iludido aqui, né? Porque eu não me lembro de como o gráfico era tão bonito no primeiro jogo. Eu não me lembro, porque faz muito tempo que eu joguei. Eita. Eita, porra. Eita, metralha dói, caralho! Caramba, eu não consegui... Vem, desgraçada. Nós podemos ver você, você sabe. Corre! Caramba, mano. Emboscada, cara. Tô louco, que barulho é esse? Beleza, eu preciso ir pro... Mas eu preciso vir aqui, no banheiro aqui, pô. Ver o que que tem aqui. Ah, não tem nada. Vou correr. Eu vou antes que tem merda. Tchau. Cara, a gente foi emboscado ali, hein? Pera, o que que tem aqui? Nada, vambora. Oh, porra. Ah, Christ! Você está caído! Vou tentar tentar sobrecarregar o exito daqui. Eita. Então, me diga, amigo. Qual um dos caras te enviou? Você, o KGB Wolf, com o C.I.A. Jekyll. Aqui está a notícia. O Rapture não é um barco de desgraçado para você desgraçar. E o Andrew Ryan não é um socialista guinado que pode ser tirado por um gato do governo. E com o C.I.A. Jekyll. E com o C.I.A. Jekyll. E com o C.I.A. Jekyll. Caramba, mano. Quase que eu morri ali. Você é louco? O cara acha que eu sou um espião, ou da KGB ou da C.I.A. Por isso que ele mandou os splices para me matar. Agora você conhece o Andrew Ryan, o rei do Rapture. Agora encontre seu caminho para o acesso de emergência. Essa aqui é a área médica de Rapture. O que está acontecendo aqui? Vamos ver o que é o palhaço. Munição custa R$25,00. Eita, gastei tudo. Foda-se. Caralho, gastei tudo. Dá para hackear esse robô? Vamos lá. Ah, tá. Tem que fazer isso aqui e chegar aqui, então. Tá, vamos lá. Ae, acho que foi. Pronto, hackeei. Ó. Eles estão brigando. Eles estão se matando. Matei. O cara matou a mulher, velho. Loucura. Munição de metalha... Aqui é a ala de segurança, ao que tudo indica. Vamos ver aqui. Ryan e Adam. Adam e Ryan. Todos esses anos de estudiamento. E... Eu nunca era verdadeiro um cirurgião antes que eu conheci eles. Como nós... Descubrimos com nossos cabelos... E... Moralidade. Sim. Nós poderíamos lopar um fio aqui. E... Moralidade. Mas... Mas... Podemos realmente mudar de qualquer coisa? Não. Mas Adam nos dá a possibilidade de fazer isso. E Ryan nos desfribe de... Phony. Ethics that held us back. Change your look. Change your sex. Change your race. It's yours to change. Nobody else's. Beleza. Esse... Esse era o chefe da clínica, né? Completamente doidão. Ai, 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 ai! Se você quiser usar o acesso de emergência, você vai precisar do Dr. Steinmann. Ele é o que leva esse lugar. Mas eu não vou esperar que você entregar isso de uma coisa humana. Steinmann não é aquele tipo. E, francamente... Eu não sei se ele ainda é humano. Oh! Conseguimos a metralhadora. Ah, olha. Ligamos de volta. Parado. Agora você está no local. E, francamente... E, francamente... Ok. Ok. Você vai voltar. Caralho, só tem maluco. Como eu posso te ajudar, se você não me vire? Não, 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 não. Não, 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 não. Vem. Vem. Vem, doido. Caralho. O robôzinho está matando todo mundo ali. Caralho, mano. Caralho, mano. Vai fora. Peguei a metralhadora. Caralho. Caralho, mano. Só dá maluco. Caralho, mano. Caralho, mano. Se não fosse um robôzinho, galera. Se não fosse um robôzinho, galera. Ele é muito caralho. Tudo bem. Estou tão interessada em meu caso. Beleza. Aqui é uma clínica estética. Essa mulher, essa mulher que está falando no áudio, ela é a mesma mulher que sofreu aquele ataque no áudio passado lá. Sofreu aquele ataque fodido e saiu sangrando. Eita porra. Você prometeu que ela ia ficar bonita, Steiner. Você prometeu que ela ia ficar bonita. Agora, olhe comigo. Olhe comigo. É, ela mesma. Na visão, ela está... Ela está puta porque o cara prometeu que ela ia ficar bonita. Ela está feia. Vambora. Nossa, mano. E... Ela está feia. Caramba, mano. Não deu nem pra ler o diálogo porque a torre começou a atirar em mim. Munição de metralhadora. Munição de metralhadora. Caramba. Ai. Beleza, eu vou hackear. Sai daqui. Vai ser minha amiga. Tá bom. Vamos lá. Ahn... Pra cá. Ahn... Pra cá. Pra... Cá, pra cá, pra cá, pra cá. É... Caramba. Tá faltando um que mande pro outro lado. Aí, esse aqui. Agora, esse aqui. Beleza, vambora. Agora, essa torre aqui é minha. Cara, o robôzinho tá voando até agora. Vamos pegar dinheiro da caixa registradora. Ele mudou a ideologia, mas o dinheiro é igual. Dá pra hackear a máquina de cura, mas eu não vou hackear, não. Beleza. Ai, a torre quase morreu. A torre que... Cara, não dá pra andar aqui. O espaço é apertado. O robôzinho fica voando aqui. Sai! Vamos dar uma olhada aqui? Eu tava dando uma olhada aqui. Como eu tava dizendo antes, sem interrompido pelo tiroteio. O cara mudou a ideologia, né? Ele fugiu do estado americano. Ele fugiu do comunismo soviético. Mas o dinheiro ficou, né? Eles ainda usam dólar, né? Tem mais coisa do doutor aqui, ó. Vamos hackear essa máquina aqui pra gente poder se curar sem gastar muito dinheiro. Vai. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Opa! Deu merda! Tá bom, vou me curar. Vamos ver esse outro aqui. Eu fui no campo alemão. Só 16 anos. Quando eu percebo que eu tenho amor por ciência. Docte alemão. Ele faz experimentos. Às vezes ele faz erros científicos. Eu lhe falo sobre essa erro. E isso faz ele frio. Mas então ele pergunta, como um filho sabe o tipo? Eu lhe falo que às vezes eu só sei. Não. Ele me cria. Então, por que me diga? Bem, eu disse que se você vai fazer essas coisas, pelo menos você deveria fazê-las bem. Caramba! Só tem louco aqui nessa área científica. Só os loucos aceitaram vir pra cá trabalhar aqui nesse lugar. Caramba! Ele descobriu que as pessoas estavam hackeando a máquina. E se eu comprasse munição? Eu vou hackear essa máquina aqui. Mas deixa eu olhar essa outra aqui primeiro. Ah, beleza. Essa é uma máquina de... Vamos hackear. Nossa, peraí. Será que consigo, mano? Eu preciso de alguma coisa que... Cara, eu preciso de alguma coisa que passe o circuito pra cá. Não achei nenhum. Ah, fudeu. Muito obrigado, senhor! Não achei nenhum... Nenhum negócio que pudesse me ajudar. Vamos lá de novo. Ah lá, de novo! Não tem nenhum! Vai pra baixo. Agora pra cá. Agora pra cá. Cadê? Agora pra cima. Ah... Ah... Ih, caralho. Não tem como aqui, não. Tem que ser pra cá. Reto pra cá. Reto pra cá. Ah... Não, pra cima não. Reto pra cá de novo. Pra cá, pra cima. Pra cima reto. Pra cima reto também. Pra cá. Pra cá. E agora pra cá. Caramba! Temos sorte. A gente hackeou a máquina de venda. Aê! Beleza. Comprar munição de metralhador e de pistola. Agora sim, mano. Vambora. Andrew Ryan asks you a simple question. Are you a man or a slave? Ah, essa daqui eu não vou conseguir não. Porque eu tô sem dinheiro. Tá, eu preciso dar uma olhada aqui. Hum... Gelo. Isso aqui eu provavelmente vou ter acesso depois. Por enquanto eu não consigo descongelar o gelo. Vamos dar uma olhada... Eternal Flame? Ah, aqui deve ter fogo pra gente pegar. Caralho! Caralho, maluco! Caralho, mano! O robôzinho tá atrás... O robôzinho tá atirando... Tchau! Tchau! Caralho! Caralho, mano! Esse era um Nitro Splicer. Os caras tavam jogando granada em mim. Vamos dar uma olhada aqui Câmeras de segurança, eu posso ouvir o inferno de coisas em torno de você, os olhos e os rios Pra cá, pra baixo, peraí, pra cá, não, aí assim, pra cá É, pra cá, pra cá, cadê? Preciso de mais um que ligue pra cá, mano, aí é pra cá Esse aqui pra baixo Caramba, e agora, mano? Ah tá, beleza Agora pra cá, aí Beleza, agora a câmera tá trabalhando pra mim e ela vai jogar robô em cima dos inimigos Legal Eita, pessoa queimada, vai Vai lá, vai Oh Eu ganhei uma habilidade Caramba É um tônico físico, beleza Bota ele aqui Hacker Delight Então agora hackear, vai me curar? É isso? Eu não entendi muito bem, eu não dei uma lida muito por cima Que isso, mano? Isso aqui é óleo, né? Mas eu não tenho plasmid de fogo ainda, então não sei como que eu vou Ih, mano Ih, mano Ah, esse aqui que é o de fogo Vamos colocar ele aqui Taquei fogo em todo mundo Caralho Queimei todo mundo, sem pena Agora acho que a gente só precisa ir no chapão, né? Vamos embora Vamos embora O que que tem aqui? Vamos embora Vamos descer por aqui Ué, não tem como passar por aqui? Meu boneco é gordo, não passa por aqui Beleza Ae, pegamos a habilidade de fogo, galera Vamos embora Vamos embora Agora aqui, ó Olha aqui Ahn Vamos olhar aqui primeiro Oh, porra Caralho Caralho Eita, bebi uma vodka, ó Tô meio bebo Vamos lá Vamos hackear Do nada a torre ligou ali Começou a atirar na minha cara, mano Sai fora Tá, vamos lá Caminho Pra cá Pra cá É, eu preciso de tudo aqui, ó É... Cadê? Não Cadê, mano? Aí, pra cá Ah, reto aqui Reto aqui Agora faz aqui pra cima É... Pega esse aqui Pra cá E... Pra cá GG Pronto Beleza Se vier alguém pra frente de mim Vai morrer Caramba, tem corpo aqui, ó Escondido Ó, ó Minha filha Eu podia ter eletrocutado a água Dei mole O que que tem no caixão dela aqui? Caixa de música Nossa, minha filha Você é feia, hein? Caralho Recebeu O que que é isso? Ih, tem que ter código pra entrar aqui? Eu não tenho, mano Eu não tenho código pra entrar aqui Ih, mano Ó Pô, pô Beboiando pra mim Aqui é uma funerária, mano Que... Que merda É, porra É, porra É, porra É Ele sumiu Sumiu Que porra é essa? Caralho Beleza Security expert Isso aqui provavelmente torna mais fácil desabilitar a segurança Nossa, mano O cara sumiu Eu vou dar choque na água Bem... Correu Que isso, cara? O cara entrou aqui, mano Tem um túnel aqui Cara, deu a volta Ah, e aí? E o código pra abrir aquela porta ali Que até agora eu não descobri Eu pensei que eu fosse, sei lá Enxergar ele em algum lugar Será que eu deixei passar alguma coisa? Será, galera? Que eu deixei passar alguma coisa? Vamos dar uma olhada lá atrás de novo Se tinha algum código na parede Se tinha algum código aqui Acho que não Não tinha nenhum código, mano Será que é um... Será que é um... Um nove? Porque a perna da mulher tá parecendo um nove envergado Pô, não é isso, não Vambora Deve ser depois Depois da gente volta aqui A gente descobre a combinação desse lugar aqui Ou eu olho na internet, né? Vambora Nada aqui Não tem nenhuma combinação Nem aqui Nada Vambora Ô porra, ô porra, caralho Que isso, mano? Mulher louca Vambora Ah, quem tá tirando em mim? Olha o Big Daddy ali no Sister Olha ela, mano Ela vai brincando Ele vai atrás dela Que isso, mano? Beleza 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 Eu não tenho como conseguir explosivo Mas se eu conseguir o plasmídeo de telecinese Eu posso jogar o explosivo de volta nele Como é que eu passo por aqui? Eu vou ter que conseguir um plasmídeo Beleza Se eu não consigo passar por ali Pra cá? Não, não é pra cá Beleza Beleza Uma passou o fogo pra outra, mano Isso é muito bom Senão eu gastaria muito recurso Tentando matar os três O que tem pra cá? A porta não abre Cadê? Beleza Ah O que tem nessa sala aqui? Oh, uma ferramenta de hackear automática Será que essa ferramenta é isso tudo? É só chegar lá e hackear? Bem louca Olha Não funcionou A poça d'água aqui, ó Não eletrocutou o cara Vamos pegar isso aqui Vamos ver O que é o final? O que é o final? Apenas Eu sei que o pavílão é o teu nome Mas você talvez goste de fazer isso Oceão É mais frio do que uma pão de uma pão de luta Não aceram as pães As pães frio 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 Agora Eu percebo que você é uma pães frio E, sinceramente Eu não me dar um mal Se você pôs ou vai ficar Mas quando a pães frio As pães frio As pães frio Nossa, tem um lançamento isso aqui Tá, beleza O que o cara explicou É que Rapture A água do oceano Congela Congela o lugar E se a gente Ah, uma ferramenta de auto-hack Ela serve pra isso E se não consertar os canos Congela tudo O que isso aqui faz Isso aqui deve demorar mais Pra paradinha Chegar no objetivo Deve ser único Exclusivamente pra isso Vambora Ah, demora mais Olha lá O onduladinho ali Demora mais Bora, maluco Opa, tem uma porta aqui Que eu não olhei Ih, mano Esse aqui tá com cara de chefão Tá ou não tá com cara de chefão Essa porra aqui Vai Chupa só Aí Ó, aqui, ó Beleza Eu dou mais dano de porrada O pé de cabra dá mais dano O ente É, significa o pé de cabra dá mais dano Sai daqui, velho Eu quero andar Ah, não funcionou Ó, louco O pé de cabra tá dando mais dano mesmo Eita porra Vamos pegar isso aqui Beleza Beleza É, o cientista O cientista ali Fez alguma merda com o paciente O paciente ficou puto e matou todo mundo Só tem louco aqui, mano A maioria dos áudios desse jogo aqui É cientista morrendo Ou gente morrendo Porque algum louco fez alguma coisa Olha um cofre Olha um cofre Eu vou usar o auto-hack Aê É Munição pra porra No cofre Beleza A gente veio aqui Pegou o dinheiro do cofre Vamos bazar Vambora Vambora Eu tô ouvindo gente falar Mas não tem ninguém aqui Deve estar do lado de fora Nossa Olha uma chatigã Bem desgraçado Vem Eu sou o melhor Bem caramba, mano Caralho Ainda bem que eu peguei a 12 E nada aqui Nada aqui Tratamento dental Fechado Opa E essa área aqui Nada Não tem como abrir Eita porra Caramba Tinha metralhas Caramba, mano Até agora eu não morri, hein, galera Até agora eu não morri Tá, eu olhei aqui Eu vim por aqui Então vamos reto aqui Hum, a prisioneira de novo A prisioneira de novo Eles me chamam Das Wunderkind A Wunderchild Alemãs Tudo que eles podem falar é o olho azul e a forma do cabelo Hum, então essa mulher trabalhou no campo de concentração para os cientistas alemães, mano Oh, ele não é tão engraçado, mas sua espécie de novo Enquanto a mulher queria achar cura para problemas genéticos Os caras queriam fazer procedimentos estéticos Deixar os outros bonitos Bora hackear o cofre Ah, vai, vou pagar, vai Dez dólares É, ainda ganhamos É, ganhamos seis Ai, ah, foda-se Aqui, ó A metralhadora aqui Ué Beleza Vamos ver isso aqui Ué Planeco Trial Lot 23 Dr. Su Chung Planefonte Futuristics Work on telekinesis plasmid Proceeding well Lifting objects at distance Presents no problem Moving objects through space No problem Cannot stop speeding bullets But can catch and throw Faster moving object Problem not with plasmid Problem with reaction time Su Chung I'm just getting a new idea For plasmid Beleza O plasmid Ele faz quase tudo, né Ih, eu tô sem slot, mano Ah, tá Throw objects at foes You can even catch grenades And throw them back Ha, ha 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 Ha, ha, ha Olha que massa, velho Who is it? Oh, oh Oh, oh Mark my words How dare you touch me? Go and run That's all your time is good for you Everyone Everyone Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Gira que a mulher deu Caralho Eu quero testar esse plasmid Eu preciso que o inimigo jogue algo em mim pra eu testar Como é que eu compro slot? Como é que eu compro slot? O que é que eu compro slot? Oh Agora esses caras aí que jogam bomba não vão não vão mais comer nosso rabo, galera O que é que eu compro slot? Oh, oh Otário Vambora Tá fudido, mano Mano, joga Joga Otário Joga Joga Ah, morreu Tem que ser assim, mano Oi, querida Tem dinheiro na sua perna Legal Vamos ver Hoje eu tive um aluncio com a deusa Stein, ela disse Eu estou aqui para liberar você da tiranha do lugar comum Eu estou aqui para mostrar você um novo tipo de beleza Tô louco Tô louco Caralho Eu estou sem o plasmidio elétrico Eu tive que matar o robôzinho Como é que eu faço para trocar? É aqui que troca, eu acho Como é que eu faço para trocar, mano? Eu queria trocar Tirar isso daqui e colocar o outro Ai, 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 ai Pera, quer aparecer aqui embaixo? Ah tá, Little Sister é desse nível Duas Beleza, eu não encontrei nenhuma até agora O que é isso, mano? Uhum Eu deveria ter a parada de eletricidade Meu Deus do céu, abre Deu tudo errado aqui Eu vou ter que destruir essa torre, mano Caramba, mano Sai fora Sai fora Eu vou ter que hackear a segurança, cara Electric Buck Será que eu consigo travar a segurança com isso? Ah, não, mano Destruir Eu queria travar para hackear, mas beleza Caramba, mas eu tomei muito tiro aqui, mano Vamos tentar hackear isso aqui? Ou a gente compra, vai Aê, consegui Era difícil, mas consegui, mano Beleza, vambora Opa É ele ali O que eu posso fazer com esse afrodite? Ela não vai ficar Ainda Eu quero fazer eles maravilhosos Mas eles sempre se tornam mal Esse aqui é muito alto Esse aqui é muito alto Esse aqui é muito alto Esse aqui é muito simétrico E agora O que é isso, cara? Um intruder Ele é um burro Um burro Um burro Um burro Eita porra Parece? Vem, maluco Vem, maluco Vou dar tirão de 12 nele, mano Eita porra Aê, morreu Matamos o doutor Steinman Cadê o corpo dele? Ah, tá aqui Caramba, pegamos a chave Pegamos munição Beleza Beleza Caramba, pegamos a chave Doctã Você sabe Olha que Eu não percebi O que você inimigo É E Burra Caramba Porra Caramba Caramba Ah, doctã Ela não termina Uma coletilucosa Vamos lá Come in aqui E Cuita Cuita Coitamos Cuita Doutor Cuita 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 Ele era completamente pirado, mano. O paciente pediu uma coisa, ele fazia outra. A mulher pediu pra mexer no nariz, ele começou a cortar a cara dela. Maluco. Vamos lá. Aí sim. Queimou todo mundo. Caramba. Opa. Munição aqui, ó. Vambora. O que foi, tia? Fala a boca aí, porra. Vambora. Eita porra, o que que... É, pra cá não tem como vir. Ô, caralho! O Big Daddy morreu. Ele é a doutora. Ele é a doutora. Ele é a doutora. Não tem como vir. Não tem como vir. Não tem como vir. Beleza, eu vou libertar ela, então. Resgatar Little Sisters ou... Ou consumi-las, se você consumi-las você fica com muito Adam, mas ela não vai sobreviver. Não, eu vou resgatar, vai, tadinha, mano. Resgatar, vai. Não, 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 não! Obrigada. Obrigada por ter cuidado. O caminho dos direitos não é sempre fácil. Sim, sim. O desafio vai ser claro em tempo. Seja paciente. É hora de dormir, querido Angel. Tain and Bowns, jogando-te para um sapo. Essas coisas podem parecer como pequenas meninas, mas os looks não fazem assim. Você precisa de todos os Adam que você consegue para sobreviver. Não, não a custo da vida das menininhas. Seja paciente com um outro deles, seja paciente com o outro, seja paciente com o outro. Seja paciente com o outro, seja paciente com o outro. Seja paciente com o outro. Seja paciente com o preço não é muito caro, claro. Vamos ver esse aqui. Seja paciente com o outro, seja paciente com o outro, seja paciente com o outro. Então, você vê, não é como matar a Tain and Bowns, é mais como eliminar um paciente terminal do suporte de vida. Beleza, as meninas, elas têm um inseto dentro delas, que torna elas poderosas. Opa, dá para comprar aqui, ó. Eu queria comprar espaço. Aumenta meu máximo de Eevee. Aumenta minha vida. Eu queria... Reduz dano físico. Cara, essas coisas aqui são boas. A Eevee também dá... Da... First Aid também dá Eevee, é muito bom. Reduzir dano físico que eu tomo é bom. Isso aqui no lugar do pé de cabra era melhor, eu acho. Mas eu queria comprar espaço. Para poder... Com os demais itens. Só um instante. Ae. Ae, voltei. Deixa eu salvar o jogo. A gente salva o jogo, senão dá merda. Vamos ir mais um pouco? Ou a gente encerra por aqui? Acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Eu vou encerrar por aqui, a gente já foi bastante aqui. No próximo vídeo eu volto com mais Bioshock. Beleza? Então, falou. Já é sua 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 verdade. Eu vou lábi paraた loồng. Ai um Будul him. Obrigado.